A gente está lá na mesa, eu peguei um pouco. A gente está lá na porta, eu falo que ela está quente, eu quero fazer o quê? E aí eu vou te dar uma notícia, cheguei lá na mesa e falei, nossa, que desgastada, vai puxando. E aí, porque quando a terapia, eu soube, eu peguei, 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 eu peguei. E aí, por isso, eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei. E aí, por isso, eu peguei. E aí, por isso, eu peguei. Vamos, vai. ... ... ... ...